Música Olá amigos do canal do leite, eu sou Maurício Santolim e no programa da TV Gersi de hoje vamos apresentar a vocês uma propriedade que produz leite de qualidade localizada na cidade de Siqueira Campos, no interior do Paraná, aqui no Brasil. Trata-se da Estância Vale Verde, propriedade cuja mão de obra é totalmente familiar, liderada pelos proprietários o gringo e a sua esposa Aline. A Estância Vale Verde se destaca por trabalhar com o rebanho Gersi de altíssima qualidade e por ter um projeto embasado em conforto animal, sendo pioneira na construção de compost bar na região sul do Brasil. Essa abordagem inovadora na criação de animais tem garantido resultados surpreendentes com foco na produção de leite A2A2 e também na excelente criação de bezerras. A dedicação, o cuidado e o capricho empregados pela família na condução da propriedade são evidentes e se refletem nos ótimos índices zootécnicos obtidos e na excelente qualidade do leite produzido na fazenda. É realmente inspirador ver como a Estância Vale Verde é um exemplo a ser seguido na produção leiteira, não apenas no Paraná, mas em todo o Brasil. A gente começou a atividade em 2010, a Estância Vale Verde se iniciou o trabalho de criação de Gersi. Eu e minha esposa, quando começamos a fabricar queijo, entrar no mercado e vender no queijo, e a gente tem atividade distribuída, que é totalmente familiar, que eu, minha esposa e meus dois filhos que tocamos a propriedade, só tem um funcionário. Aqui a atividade na propriedade é subdividida, é entre eu, minha esposa e meus dois filhos. A minha esposa vai no leite, um filho meu, o Rodrigo, ele cuida da parte de limpeza da pista e bater a cama, e o Fernando cuida da parte de trato e depois ajuda eu na parte de cuidar do bezerreiro. E a gente tem essa atividade, eu ajudo na parte de medicamento, inseminação, e a gente faz a rotina durante o dia, o trabalho subdividido, e por isso que eu acho que está dando certo que é a família que está tocando a propriedade. Na propriedade a gente levantamos às 5h30 da manhã, faz a parte de trato, a distribuição de serviço para os filhos, a esposa vai para a sala de ordenha, tirar o leite, ela e o funcionário, e o Rodrigo faz a parte de limpeza da pista e cama, e o Fernando faz o trato, e durante o dia a gente tem o trato depois às 11h da manhã, que a gente divide em três tratos durante o dia, e depois à tarde, 4h da tarde, a gente tira novamente o leite, faz o trato, e dá uma mapa aos bezerros e encerra o trabalho durante a tarde, que a gente termina lá para as 5h30. A gente tem 56 hectares, com um total de animais de 196 cabeças, 16 bezerros mamano, 80 novilhas, 70 vacas em lactação, e 30 vacas secas. A nossa média, estamos com 27 litros por animais, e a gente sempre focou fazendo essa genética do leite A2A2, que a gente acha que é um futuro favorável para a gente comercializar esse leite, que a gente faz 15 anos que vem fazendo essa genética do leite A2A2, e a gente está pensando que no futuro vai ser muito favorável para quem está produzindo esse leite, para a gente ter melhor comercialização desse leite, agregar mais preço no produto. As boas práticas na criação de bezerras são fundamentais para a eficiência dos sistemas de produção leiteira. Proporcionar conforto, cuidados com a saúde e o manejo adequado são elementos cruciais para garantir que esses animais alcancem seu potencial produtivo máximo no futuro. Além disso, o conforto animal é um fator crucial para o desenvolvimento saudável e a produção de leite de qualidade. Por isso, adotar boas práticas de criação de bezerras está trazendo muitos benefícios para a produção leiteira a longo prazo na Estância Vale Verde. O grande diferencial da propriedade, que eu acho que é para ter uma melhor produtividade, sempre focar no criamento de bezerras. As bezerras a gente cria sistema de gaiola, higiene 100%, a gente não tem perca de bezerro, e a gente fala que tem vaca de alta produtividade devido à excelente criação de bezerra. E os bezerreiros, foi todo eu que produzi os bezerreiros, desenvolvi e fiz tudo de aço inox. E eu cuido das bezerras com a maior higiene para não ter perca, e não tem vários anos que eu não perco bezerra de mortalidade por diarreia, por pneumonia. Então a gente foca na criação de bezerra para ter uma vaca bem produtiva no futuro. As minhas vacas são totalmente 100% confinadas, num composto. A gente adquiriu esse manejo devido ao conforto dos animais do gado gérse. Deu melhor produtividade, que dando conforto ela tem mais rendimento no leite, que o bicho gosta de conforto, e a gente foi um dos pioneiros no Paraná a fazer o composto. E a gente quis trazer facilidade para a família trocar a propriedade. E a cama a gente bate duas vezes por dia, a cama é super seca. Eu não tenho problema de mastite no gado, porque dando conforto e a vaca estando bem, cama seca nunca dá problema de casco e nem problema de mastite na vaca gérse. Pensando no composto, a gente, porque os dejetos que vêm da pista, a gente criou os tanques de 1 milhão e 500 mil litros para captar esses dejetos, para a gente utilizar na propriedade os dejetos para melhorar a produtividade de silagem, do milho e que sempre está corrigindo a terra. Então a gente optou, a gente foi o pioneiro nessa captação de dejetos aqui na região, porque teve que fazer com geomembrana, um troço tudo para o licenciamento do IAP. Então a gente fez para melhoramento da produtividade na propriedade. O cuidado e o capricho empregados na realização das tarefas diárias da Estância Vale Verde são fundamentais para a preservação dos equipamentos e maquinários, reduzindo significativamente os custos extras para a propriedade. Essa abordagem cuidadosa e criteriosa é um exemplo a ser seguido na produção leiteira, garantindo uma produção sustentável e rentável a longo prazo. É inspirador ver como a dedicação e o comprometimento podem fazer toda a diferença na eficiência e sucesso de uma propriedade leiteira. Tudo que é realizado aqui na propriedade é com muito capricho, com muito cuidado, com muita dedicação ao seu trabalho. Eu cuido da parte de lavoura e também cuido da parte do sistema do barracão, como a rapagem da pista, a bater a cama das vacas. Faço as partes de manutenção também, que precisa sobre os maquinários. Temos os primeiros tratores que a gente conquistou desde o começo. Aqui realmente a gente optou, bem dizer, a gente fez um raspador para raspar a pista delas. Também a gente adaptou fazendo um garfo para mexer a cama. Porque a gente no começo, a gente foi o primeiro quase a ter feito isso aqui na região, né? E a gente, bem dizer, um pouquinho de dor de cabeça, que não tinha ninguém, tipo assim, para explicar, isso aqui está certo, isso aqui está errado. E a gente foi batendo a cabeça e foi acertando, sabe? A gente fez um batedor de bola de caminhão, que aprovou, até a gente passe essas reclamações para alguns. Com a manutenção em dia, com os maquinários, tudo em dia. Isso vai trazer melhor rendabilidade. A nutrição dos animais, a gente serve no acilagem, que é produzido na própria propriedade, e absorvendo o seno e fazendo a dieta 100% do gado gérse. Então a gente adiciona a acilagem, o feno e a ração. E a gente faz três tratos durante o dia e absorve mais a água no trato para ficar mais paladável o trato para os animais, que agerce melhor o paladar e ajuda mais a reciclidade desse trato para elas comerem. Durante ordem, é fundamental realizar procedimentos básicos de higiene para prevenir a contaminação do leite por bactérias e outros agentes patogênicos. Além disso, é importante manter a área de ordenha sempre limpa e organizada. Os cuidados da ordenha são fundamentais. Com o cuidado sobre as vacas, o manejo delas. Tendo um bom manejo em uma propriedade, a gente consegue uma boa qualidade no leite também. Onde a gente consegue fazer o controle leiteiro, que é essencial, que aí você estuda toda a vida de uma vaca. Tanto as células somáticas, o CCS, o CPP, a quantidade de leite que cada uma produz, a higiene, que é o fundamental, quanto a limpeza, usar um papel 100% celulose sempre, um bom pré-dip, um pós-dip. Isso é essencial para a gente ter um resultado na qualidade. Aqui na Estância Vale Verde, os índices do controle leiteiro são a gordura está com 474, a proteína 379, a lactose 4,39, sólidos totais 13,90, CCS 165 e um CPP de 4. Então é uma ótima qualidade referente a esse trabalho que a gente organiza aqui. Toda essa qualidade que a gente faz é pensando na qualidade do leite que vai chegar à mesa do consumidor. Total higiene e o capricho é para a gente chegar onde que tem a boa qualidade em tudo. Então tudo precisa de ter muito capricho, muita higiene e amor no que fazer também, que é o que vale tudo. Registrar os animais na Associação dos Criadores de Gado Gérse do Brasil é essencial para todos os criadores dessa raça, pois garante a procedência e oferece inúmeros benefícios para a propriedade. Além do registro dos animais, o criador tem acesso a informações valiosas, como a genealogia dos seus animais, que são fundamentais para aprimorar o melhoramento genético da propriedade. Com base nesses dados, é possível selecionar os melhores reprodutores e melhorar a qualidade do rebanho obtendo animais mais longevos, produtivos e saudáveis. A gente teve atividade em 2010 adquirindo a primeira vaca Gérse, que a gente comprou uma bezerrinha em Castro, foi criando e a gente adquiriu essa vaca que a gente deu início à raça Gérse. E ali a gente foi fazendo queijo, aprimorando, cada vez eu ia lá e comprava mais bezerrinha para fazer o plantel que a gente tem hoje. 100% do gado todo registrado e a gente vê pela Associação dos Gérse a importância de você registrar o gado, é o favorecimento que você tem de genética, melhoramento genético, você tem tudo o histórico do seu gado pela Associação dos Gérse. A gente vem fazendo isso porque a gente participa de exposições, em Castro, em outros lugares, então a importância do gado registrado na hora de comercializar. Você tem melhor faturamento no gado, melhor preço, todo mundo hoje no Brasil está procurando genética e por isso que a gente focou nessa genética tão importante que é também desse leite A2A2. Há três anos a gente vem participando da AgroLeite em Castro, a gente ficou muito contente de ter todo ano. O primeiro ano que eu levei a gente teve uma premiada e tirou em terceiro lugar, depois a gente teve, no outro ano, tiramos três premiadas que ficamos entre as cinco e no último ano agora eu fiquei muito contente que a gente teve uma bezerrinha, bezerra júnior, que ficou em quarto lugar e sendo que a melhor colocação do Paraná que ficou essa bezerra em quarto lugar. A gente ficou muito contente, por isso que a gente está dando esse trabalho de genética, melhoramento, para sempre a gente ficar contente que a gente está dando o passo certo sobre genética do gado gérse. Aí que a gente vê o trabalho que a gente está fazendo na propriedade, uma bezerra bem criada, lá na exposição que você vê o resultado que está dando de um trabalho bem feito que você está fazendo na propriedade. Ser produtor de leite no Brasil é um desafio muito grande, por isso que a gente vê que a mão de obra está muito escasso, a gente quer que o filho dê continuidade àquilo que a gente está fazendo, porque a gente vem fazendo com muito amor e carinho, que a propriedade é só familiar e cada um fazendo a sua função, a gente, graças a Deus, está indo para frente. Adquirimos várias coisas devido só com o dinheiro do leite, que é a produtividade que nós temos na propriedade. O Canal do Leite, através da TV Gérsey, agradece ao gringo e à sua esposa Aline pela ótima receptividade da nossa equipe em sua propriedade. Não deixe de nos acompanhar em nossas mídias sociais, pelo Facebook, YouTube, Instagram, TikTok e também pelo nosso site, TV Gérsey, o Canal do Leite. Oferecimento ST Genetics Sani Química Agros do Brasil Fenorio Paraná Calbus Biotrigo Nitrogên Futuro Máquinas Agrícolas Pelegrini Jasper Turbo R Nutrifoz Apoio Associação dos Criadores de Gado Gérsey do Brasil Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa Associação Catarinense de Criadores de Bovinos Parleite Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça volante Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa